O senhor precisa falar comigo? Sim, senhora. Me desculpe incomodar essa hora da noite. Mas o caso do seu marido tomou um rumo bem interessante. Qual? Como a senhora sugeriu, essa tarde eu fui interrogar Ivana Durantes. E? Não constatei com certeza se seu esposo e essa moça mantiveram algum tipo de relação. Mas o que eu comprovei é que Ivana Durantes não pode ter sido a pessoa que atropelou o seu esposo. No entanto, há algumas horas recebi uma chamada muito importante. Uma chamada? De quem? De Margarida Corona, a secretária da imobiliária. O que ela disse? Bem, dona Nádia, se eu lhe dissesse que há fortes indícios que o assassino do seu esposo é o Alonso Penalva, acreditaria? Sim, delegado. É claro que acreditaria. Como vai, Alonso? O prazo para pagar a dívida está prestes a expirar. E como você não cumpriu com a sua parte do trato, eu vou cumprir com a minha. Já até aluguei um terno para ver o seu casamento amanhã. Correção. O seu enterro. O seu enterro. O seu enterro. O seu enterro. Quem é? Senhor Alonso Penalva, é o delegado Toledo. Eu preciso falar com o senhor. Meus adorados pais, amanhã me caso. Como eu gostaria de compartilhar esse dia tão especial com vocês. Mas, mesmo vocês não estando aqui comigo, estarão presentes em espírito me abençoando. Para que a felicidade que eu vou sentir amanhã dure toda minha vida. Junto do homem que amo. Valentina, posso entrar? Pode sim, tia. Está muito ocupada? Bom, eu estou acabando de arrumar. Ai, quando o Alonso me disse que nós íamos viajar um mês em lua de mel, eu devia ter dito que não. Separar roupa para tanto tempo é uma loucura. Filha, está contente? Muito. Amanhã me caso com um homem maravilhoso. Eu fico feliz, Valentina. Tia, tem uma coisa que eu quero te dizer. Mas me promete que vai aceitar de boa vontade a decisão que tomei. Sim, eu prometo. Apesar de eu ter prometido que nos daríamos dois meses de convivência quando eu voltasse de viagem, eu decidi que é melhor eu e o Alonso irmos morar em outro lugar. Ah, mas isso não é justo. Se alguém tem que sair daqui, somos eu e Ivana. Ah, e a senhora prometeu, prometeu que ia aceitar. Então, por favor, não se fala mais no assunto. Ah, me dá como um presente de casamento. Está bem, Valentina, está bem. Está me acusando de ter matado o Oscar? Não, senhor Alonso. Eu não estou o acusando ainda. Eu já disse que na noite em que o mataram, eu estava jantando com a minha noiva. Converso com a Valentina. Ela vai dizer que eu não menti. Vamos, seu Alonso. Me acha tão bobo assim para acreditar na declaração de uma mulher apaixonada. E às vésperas de se casar... Por favor. Então, por que não vai ao restaurante? Cheque todo o registro de reservas deles. Interrogue todos os garçons e vai ver que eu estava exatamente naquele lugar na hora do crime. Filha, mesmo que tenha me achado um pouco tensa nos últimos dias, eu te desejo toda a felicidade do mundo. Obrigada, tia. Valentina, não tem nada que agradecer. Claro que tenho. Se a senhora não estivesse ao meu lado todos esses anos, quem sabe como teria sido minha vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada por ter cuidado de mim e por me amar como se fosse sua própria filha. Ah, Valentina. Minha filhinha. Tia, a senhora sabe que o carinho que sinto pela senhora só se compara com o que sinto pelos meus pais. Minha filha querida, minha menina. Minha filha querida, minha filha querida, minha filha querida. Obrigada. O senhor não pode dar mais crédito às palavras de uma empregada revoltada do que as minhas. Eu tenho certeza que a Margarida encheu a sua cabeça porque ela está furiosa comigo. Hoje eu tive um sério problema com ela e a despedi. E a dona Nádia Almeida? Também teve um problema com ela? Tive. Seu Alonso, deveria ser mais cuidadoso. O senhor está tendo problemas com o meio mundo. Muito mais do que o senhor pode imaginar. Então, se quer evitar um problema comigo, me diga a verdade. O senhor matou Oscar Almeida? Não! Não acredito. E o que pretende fazer? Vai me prender? Infelizmente, ainda não posso fazer isso. Então saia daqui! Saia da minha casa! Fora! Eu sei que amanhã vai se casar e eu vou estar presente. Mas não para impedir que se case ou que vá viajar. Mas quando voltar, eu já vou ter provas suficientes para enfiá-lo na cadeia. Boa noite. Boa jogada, Alonso Penalva. Mas pode ser que você tenha contratado um matador para tirar seu sócio do caminho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.